Bem-vindo ao canal escatológico Bom pessoal, nós vimos aí, todos viram, está circulando na internet mundial alguns vídeos, ocorreu um evento, agora o contexto desse evento muitos estão aí em dúvida daquilo que está acontecendo e muita gente diz aí que foram seres extraterrestres que invadiram o shopping lá em Miami eu coloquei o vídeo aqui, imagem visualizado sobre esse assunto eu publiquei no Instagram do canal escatológico então vou mostrar aqui para vocês esse aqui é o nosso Instagram, sigam o nosso canal lá no Instagram aí está o vídeo, barulho de sirene, muitas viaturas aqui o pessoal comentou, a Michelle comentou quem mora lá disse que apareceu criaturas de 3 metros e foi uma correria gente fugindo e deu muita polícia e disse que a mídia está tentando abafar onde é isso? Em Miami aí isso aqui ele fala que é uma distração, né? porque tem um outro assunto que está rolando aí na internet, tá? GTA com 5 estrelas de perseguição o que houve? Pois é, estamos tentando responder estratégia boa para abafar bom, eu estava assistindo na internet o noticiário da Fox a respeito desse evento e o âncora, um dos âncoras, duas mulheres e um cara lá então o cara disse que isso aí na verdade seria um teste que o governo está fazendo com respeito a eventos que iriam ocorrer relacionados a aliens, tá? ou seja, lá o que foi ele falou que ele não acredita em aliens mas que isso é um teste para ver como as pessoas reagem com relação a eventos assemelhados uma das coisas, pessoal é o seguinte que essa agenda alien ela está vinculada aos acontecimentos dos últimos dias assim como Deus tem um programa tem um programa podemos chamar o programa redentor Satanás também tem a sua agenda e essa agenda para os últimos dias está vinculada ao engano de muitas formas principalmente ao engano da agenda alien porque nós sabemos que no programa divino o evento mais importante dos últimos dias é justamente o arrebatamento da igreja a palavra de Deus diz aqui em 1 Pedro capítulo 1 diz assim a respeito da esperança da salvação bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia Deus é que fez Deus é que faz e Deus é que fará nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos esse entendimento que nós estamos expondo aqui ele só pode ser adquirido mediante a atuação do Espírito Santo dentro da pessoa então aquele que não crê ele não vai levar a sério o que nós estamos lendo aqui então diz que Deus nos gerou de novo para uma viva esperança então a nossa esperança não se encontra neste mundo neste mundo caído porque diz aqui para uma herança incorruptível incontaminável e que não se pode murchar guardada nos céus para vós ele está escrevendo aqui para os crentes os cristãos os estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitinha eleitos que foram eleitos segundo a pré-ciência de Deus Pai em santificação do Espírito agora essa pré-ciência aqui não é aquela dos arminianos tá pessoal que eles dizem assim ah, é porque Deus sabia que o sujeito ia crer e aí escolheu ele não, então isso aí não é escolher não é escolher essa pré-ciência diz respeito ao conhecimento e conhecimento na Bíblia é amor é o amor que Deus deu ao eleito antes da sua existência essa pré-ciência é justamente a escolha que Deus fez eleitos porque Deus decidiu eleger alguns antes que essas pessoas nascessem antes que elas praticassem o bem, o mal seja lá o que for e nós fomos eleitos segundo a pré-ciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo agora eu quero chamar a atenção para vocês porque tem alguns hereges perniciosos por aí os caras falando que os apóstolos não criam na trindade na trinidade de Deus o que está escrito aqui? leia aqui eleito segundo a presença de Deus Pai tem o Pai tem o Filho e tem o Espírito eleito segundo a presença de Deus Pai em santificação do Espírito está em maiúsculo Espírito para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo graça e paz vos sejam graça e paz vos sejam multiplicadas então vemos aqui a atuação do Deus triunho na nossa salvação que mediante a fé a fé dada por Deus está guardado na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo é justamente esse último tempo que nós estamos vivendo onde tem essa agenda alien porque é porque é que porque eu me pergunto como os governos tá os governos ímpios do mundo eles vão relatar para os ímpios do mundo como foi o que ocorreu com as pessoas que foram levadas aos céus no arrebatamento bom eles vão dizer o seguinte foram abduzidas por seres alienígenas tá e é isso aí o cerne da questão isso também é o cerne da questão com relação é claro ao formato da nossa morada e a cosmologia bíblica tá é só você raciocinar um pouquinho então nós temos aí essas expressões das escrituras que apontam para o fim dos tempos tá e nós temos então quatro períodos de tempo que podem ser designados com esse título de os últimos dias o primeiro o primeiro é a encarnação de Jesus Cristo o apóstolo Pedro ele declarou que Jesus Cristo foi manifestado nestes últimos tempos 1 Pedro 1 20 diz assim o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo ainda antes da fundação do mundo mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós quem são esses vós somos nós os que cremos e essa afirmação corresponde a plenitude dos tempos quando Deus enviou seu filho para ser o salvador o nosso salvador como se encontra em Gálatas 4 4 e Hebreus 1 capítulo 1 diz que a nós ele nos falou nestes últimos dias pelo seu filho nestes últimos dias pelo filho o outro período de tempo que corresponde a esses últimos dias são os últimos dias de Israel ou dias finais antes da nova aliança dentro do programa de Deus ele tem um programa para a igreja e outro programa para Israel então o programa de Deus para Israel começou com sua aliança prometida a Abraão de que ele faria do patriarca uma grande nação isto se encontra em Gênesis 12 pelos dois mil anos e sabemos que pelos dois mil anos seguintes Deus efetou o seu programa redentor no povo de Israel e por meio dele esta fase terminou com a morte ressurreição e ascensão de Jesus Cristo nos últimos dias de Israel a nação vai experimentar angústia provação e tribulação sem precedentes conforme se encontra em Deutero nome 4 30 31 29 Jeremias 30 24 que vão ocorrer durante a predita septuagésima semana de Daniel conforme Daniel 9 24 a 27 e vai envolver uma invasão por uma confederação de exércitos do norte que vai ser destruída diretamente por Deus conforme previsto em Ezequiel 38 16 e nós temos que entender também que o reino de Deus governado por Jesus Cristo no trono de Davi em Jerusalém será estabelecido com Israel como a nação dominante então vocês aí antissemitas não adianta dar pulinho de 10 metros não pode dar pulinho de 10 metros tá porque vocês vão ver porque vocês estarão aí numa situação bem complicada tá durante o milênio Israel vai experimentar o total cumprimento de todas as alianças divinas incondicionais a Abraâmica da Terra a Davídica e a Nova Deuteronômio 430 as bênçãos de Jacó sobre seus 12 filhos serão então finalizadas tudo aquilo que Deus começa ele termina tá gente ok você que não crê na palavra de Deus essa palavra cai em ouvidos vazios tá bom não é pra você e essa expressão dos últimos dias também diz respeito aos últimos dias do domínio mundial gentio é um período de tempo denominado tempo dos gentios conforme dito conforme conforme ensinado por Jesus Cristo em Lucas 21 24 começou com a destruição do reino judaico pelo rei babilônico Nabucodonosor em 586 antes de Cristo e essencialmente envolve o domínio das nações gentias sobre o mundo e Israel desde a destruição do antigo reino judaico até seu restabelecimento quando Jesus retornar à terra a batalha do Armagedon vai dar fim ao governo gentio para sempre que vai introduzir o reinado milenar e eterno de Cristo aí vocês podem ler aí vocês podem ler em Daniel 2 28 Apocalipse 16 13 a 21 e também os últimos dias diz respeito aos últimos dias da era da igreja os apóstolos alertaram que os últimos dias da era da igreja seriam marcados por apostasia doutrinária isso que nós temos visto aí muito deterioração moral e o surgimento de muitos anticristos por exemplo um monte de gente aí de herésia dizendo que Jesus Cristo não é Deus isso é um anticristo isso aí são anticristos de marca maior os apóstolos também avisaram seus leitores que as características dos últimos dias estavam presentes no seu próprio tempo assim os últimos dias para a era da igreja eram tão iminentes quanto o próprio arrebatamento qualquer que seja o tempo do arrebatamento o clímax da salvação pessoal ocorrerá e a era da igreja terminará e a resposta que o mundo vai dar ao arrebatamento foram todos abduzidos por alien fica a dica atração as 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 as